Já chamei pessoas próximas de amigo e descobri que não eram. Algumas pessoas nunca precisei chamar de nada e sempre me foram especiais. Não me deem fórmulas certas porque não espero acertar sempre. Não me mostre o que espero de mim porque eu vou seguir o meu coração. Não me façam ser o que eu não sou. Não me convidem a ser igual porque, sinceramente, eu sou diferente. Não sei amar pela metade, não sei viver de mentira, não sei voar de pés no chão. Sou sempre eu mesmo, mas tenho certeza não serei o mesmo para sempre. Gosto dos venenos mais lentos, das ideias mais insanas, das bebidas mais amargas, dos pensamentos mais complexos, dos sentimentos mais fortes. Tenho um apetite voraz e os delírios mais loucos. Você pode até me empurrar de um penhasco, que eu vou dizer... E daí... Adorvo lá.